É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade, alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915 0433. Unesc. A nossa universidade. De repente, o mundo ficou diferente, mas muita coisa não mudou. A educação e o trabalho coletivo continuam sendo elementos fundamentais de transformação. Com agilidade e alta capacidade de adaptação, a Unesc segue suas premissas de educação de qualidade e forte atuação comunitária. Novas oportunidades, com tecnologias que encurtam as distâncias e aumentam a produtividade. Seguimos ensinando e seguimos aprendendo. Desenvolvendo habilidades e colocando em prática a inovação, seja na nossa ação comunitária, seja na nova proposta pedagógica. Com professores e alunos construindo um verdadeiro campus virtual. Em atividades ao vivo, em ambiente online. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento. Venha com a gente. Unesc. A nossa universidade. A Unesc realiza os principais eventos aqui no Auditório Rui Wilson. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, todos os eventos presenciais foram suspensos. Ainda não sabemos quando a plateia vai poder ocupar de novo essas cadeiras. Enquanto isso, nossos simpósios, palestras, jornadas e rodas de conversa são virtuais. Nosso auditório agora é o YouTube e as redes sociais. A universidade continua compartilhando e trocando conhecimento também online. Daqui a pouco começa mais um evento ao vivo aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva e também ative as notificações para receber todas as informações do nosso canal. Unesc TV. Informação e conhecimento pra você. Olá pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Janine Limas e você está assistindo a Unesc TV, o canal no YouTube da nossa universidade. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. A companhia de dança Unesc tem a alegria de realizar nesta noite a webinar Solos e Juntos. Cultura, dança e saúde. Reflexões em tempo de pandemia. A companhia de dança Unesc é um projeto ligado ao setor de arte e cultura por meio da diretoria de extensão cultura e ações comunitárias da Unesc. Seu objetivo central é manter grupos de produção cultural, incentivando o desenvolvimento da cultura regional, o processo criativo, o talento dos bailarinos, que são universitários, egressos e também convidados da comunidade. Através da experimentação, difusão e representação da linguagem da dança, a CIA de dança Unesc proporciona aos integrantes técnicas corporais, buscando maior qualidade de vida artística cultural, articulando os eixos ensino, pesquisa e extensão. A CIA de dança Unesc, uma aliada neste momento difícil, valorizando a dança e a cultura, realiza apresentações artístico-culturais, representando a nossa universidade e na perspectiva de formação de público, sobre a coordenação da coreógrafa, professora doutoranda Viviane Candiotto. E não podemos deixar de iniciar a programação desta noite com uma apresentação ao vivo, aqui no palco do auditório Rui Wilson, da CIA de dança Unesc. Em razão da pandemia, infelizmente, as poltronas aqui do nosso auditório estão vazias. A gente tem sentido muito a falta de vocês aqui na nossa universidade. A gente gostaria realmente de ver essas poltronas cheias, mas estamos muito felizes, porque sabemos que você está aí nos acompanhando. E também vai poder acompanhar essa apresentação, porque o auditório está vazio, mas o nosso palco aqui volta a ter movimento, volta a ter vida com a apresentação da CIA de dança. No palco, então, a CIA de dança Unesc. 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 Amém. 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 Nossos aplausos ao Marcos, que é egresso aqui da nossa Universidade. Deixem aí os seus aplausos ao Marcos e a Cia de Dança Unesc aí no nosso chat a você que está acompanhando. E uma maneira muito boa de começar essa noite, né, com essa apresentação e teremos ainda muitas outras apresentações aí ao longo da nossa live. Nós vamos agora apresentar as nossas convidadas especiais desta noite que irão conversar com a gente. Vamos apresentar inicialmente a professora doutora Ritelli Hernandes da Silva. Boa noite, professora Ritelli Hernandes da Silva. Muito feliz de estar aqui conversando essa noite tão legal de falar sobre dança e um pouquinho também de saúde mental. Muito feliz de estar aqui com vocês. as nossas conversas prontas e atitudes. Damos o nosso pão com a natureza. Boa noite, professora Lenita. Damos o nosso pão com a natureza Damarine Baesso-Redig, que é a nossa professora Lenita. Coordenadora do Setor de Arte e Cultura da Unesc. Boa noite, professora Lenita. Boa noite, professora Lenita. Boa noite, professora Lenita. Boa noite, professora Lenita. Professora, o áudio. Professora Lenita. Boa noite a todos. Boa noite, Janine. É uma alegria estar aqui com esse grupo seleto de profissionais para conversar um pouco, então, sobre cultura, dança e saúde, reflexões em tempos de pandemia. Hoje é uma quinta-feira e nós estamos considerando esse trabalho também como uma edição do Quintas Culturais Unesco. Muito obrigada, 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 obrigada. Alves, boa noite, professora Luciana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Viviane, representando a Unesco com o grupo de dança, a todos os convidados. Fiquei muito feliz em dialogar sobre a dança, que é uma arte que eu amo, e acho que vai dar um bom papo aí hoje. Nossa, boa noite também à professora doutora Carmen Anitta Hoffmann. Boa noite, professora Carmen. A todos os integrantes da Unesco, e acho que também comunidade externa, é uma satisfação, estou representando a Universidade Federal de Pelotas, e é muito bom a gente, pelo menos, poder trocar e nos reunir, né, nesses tempos de pandemia. É o lado bom que a gente, nas nossas casas, nos encontramos com tantas pessoas gratas e com tantas trocas amistosas e afetivas. Então, eu acho que é um encontro superespecial, porque é um encontro de dança. Então, eu estou muito feliz. Já quero agradecer de antemão à professora Viviane, que me fez esse convite. Eu estou muito feliz, porque certamente, depois desse nosso encontro, eu terei novas expectativas, novos encantamentos, reencantamentos, acerca da nossa dança. Obrigada, professora Carmen. Nossa, boa noite também. A professora doutoranda Viviane Candiotto, mediadora desta noite. Boa noite, professora Viviane. Boa noite. Olá pessoal, será que eu tenho que falar ainda? Eu já tinha me apresentado, já tinha dado as boas-vindas, mas eu acredito que alguém tenha perdido aí o som. professora vou chamar a nossa Fernanda, né para fazer a nossa apresentação e dar o encaminhamento e a abertura aqui para a nossa conversa e o nosso diálogo. Então, boa noite a todos e todas. É uma honra poder compartilhar com vocês deste espaço virtual, que nos é muito valoroso e, sobretudo, especial, pois nos reunimos em torno de uma webinar preparada com muito carinho e dedicação. Solos e Juntos, Cultura, Dança e Saúde, Reflexos em Tempos de Pandemia. Pandemia esta que nos fez passar por períodos de isolamento social, por períodos de distanciamento, mudou nossa forma de comunicação, interação e de fazer no mundo. Dado Schneider, autor de um livro O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, ele foi muito sábio e pertinente a este momento que nós estamos vivendo, porque o mundo mudou na nossa vez. Estamos aprendendo a ressignificar, a sermos mais empáticos, solidários, a darmos mais valor às coisas simples, que nos faz bem, nos alegra, que nos inspira e que nos dá muita, muita força para seguirmos. E assim é a arte, e assim é a música, e assim é a dança, o movimento do corpo que acalenta a alma e o coração. Seja ele como for, até mesmo sendo solo. Estou muito, muito feliz em poder compartilhar deste espaço com vocês, junto também daqueles que nos acompanham pela Unesc TV. A nossa universidade comunitária tem sido fantástica nesse período de pandemia e tem nos propiciado tantos momentos ricos como este, que nós iremos vivenciar nesta noite. Agradeço de antemão ao setor de arte e cultura, em nome da professora Maliene, a nossa Lenita, ao Maxwell, e a professora Viviane, pela organização dessa webinar. E também enalteço o amor que eles têm e que se dedicam, de corpo e alma, a tudo o que fazem. Tenho certeza que a nossa noite será maravilhosa. Agradeço também de forma muito carinhosa e muito especial às professoras convidadas, a professora doutora Ritelli, a professora Malene, a professora Luciana e a professora Carmen. Sintam-se acolhidas, sintam-se à vontade. A nossa casa é também a casa de vocês. Que tenhamos então uma excelente noite e uma profícua, profícua o debate aí, que está organizado então para todos nós. Gratidão a todos. Eu vou iniciar apresentando as nossas convidadas. E eu gostaria primeiramente, então, de agradecer o aceite do convite de vocês. Para nós é uma honra que vocês estejam disponibilizando desse tempo para vir conversar a respeito da dança, da linguagem da dança, da cultura, o bem que a dança nos faz para a saúde nesse momento tão importante. Nosso objetivo é procurar um lugar para a dança, para essas linguagens artísticas nesse meio virtual. fazer com que a arte se reinvente, mas com um pouco também de sensibilidade, humanização e levar um pouco também de conforto para a casa das pessoas, com um pouco também de conhecimento. E eu tenho certeza que na hora em que nós começarmos esse diálogo, a conversa vai se dar e vai se estender de forma muito agradável. Então, eu apresento para vocês a professora Ritelli, é mestra do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina e psiquiatra do Instituto Neurociências do Dr. João Quevedo. Professora Malene Redig, nossa Lenita, a mestra em educação, coordenadora do nosso setor de articultura, extensão e ações comunitárias, diretora, a professora Fernanda, nossa diretora de extensão, cultura e ações comunitárias, e professora Luciana Alves, mestra do curso de educação física da Univale, coordenadora do grupo de dança Univale e professora dos projetos de extensão, escolhas e Univida. A professora doutora Carmen Hoffman, é professora do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Pelotas, a coordenadora do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares e dos projetos de extensão do Observatório de Memória, Educação, Gesto e Arte. Nós temos, então, aqui professoras, educadoras, artistas, e eu gostaria que, de forma bem descontraída, vocês falassem cada uma um pouquinho em relação aos projetos que vocês exercem, aos projetos que vocês coordenam, e o que vocês têm a contribuir com todos nós, com toda a comunidade acadêmica, contando um pouquinho da realidade dos projetos que vocês coordenam. Pode começar aleatório, quem sabe começamos com a professora Lenita, começar com a nossa casa, para dar um segmento ao nosso diálogo. Por mim, está tudo bem. Queria dizer... Ok, Viviane. Muito obrigada por ter encaminhado o convite. Agradecemos a presença da Itiele, da Luciana, da Carmen, da nossa diretora Fernanda. Muitíssimo obrigada por estar conosco nesse momento. Quando nós nos damos, demos conta que não teríamos a edição do festival Nesk Dança, e que tantos grupos estavam perguntando sobre o festival, o que vai ter esse ano, vai ter o festival, não vai ter, e a gente resolveu fazer uma reunião, então, com o Maxwell, que é o... que trabalha conosco no setor de agricultura, a Viviane, que também é funcionária lá no setor de agricultura, e resolvemos pensar uma ação diferente, e ao realizar essa reunião, então, surgiu a ideia de realizar um evento online. inicialmente, claro, a gente tinha muito desejo de trabalhar questões de ver os grupos no palco, porque o palco é o lugar que o grupo espera estar, deseja estar, e aí veio a ideia, e na hora eu disse, bom, a gente pode pensar num projeto, e quem sabe a gente pode até batizar ali, solos e juntos, que é sozinhos, mas juntos, sozinhos agora, mas juntos num outro momento, num momento seguinte, e parece que ali a gente ficou, decidiu o que seria solos e juntos, mas, assim, é bom pensar que ninguém está só, que é um momento pandêmico, é um momento de crise mundial, e que isso vai passar, que isso vai passar, que nós vamos ter muitos, muitos momentos riquíssimos, lindíssimos, e podemos continuar nos preparando, que é para lá que a gente quer ir, é lá que a coisa vai acontecer, e num momento muito próximo, é isso que a gente espera. Do lugar que eu falo, que é a diretoria, que é o setor de arte e cultura, que é ligada à diretoria de extensão e ações comunitárias, extensão, cultura e ações comunitárias, que temos a Fernanda como diretora, e do lugar que eu falo, que também é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, que tem como reitora a Luciane Bizonha e Sereta, de lá nós pensamos as possibilidades por dentro das políticas de cultura da Unesc, que tem relação com as políticas estaduais, mas também com a política nacional de cultura, pensamos e lutamos muito, né, por realização de práticas, por captação de recursos em órgãos de fomento externo e pensamos sempre no ensino, na pesquisa, na extensão e na cultura. E isso tudo só pode acontecer quando a gente pensa a vida e quando a gente pensa viver e viver com saúde, com alegria, com dinamismo, com esperança, né, então talvez eu pudesse até dizer já de início o que eu falei em sala de aula também para os meus alunos, que é uma frase do Nietzsche que diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua e nós foi possível perceber que nesse momento de pandemia desde o início, né, lá da meados de março, o que a gente mais percebeu foi uma coisa desastrosa, mas também alguma coisa sendo acionada na perspectiva de acalmar um pouco, que foi a música nas sacadas dos edifícios, que foram as lives que foram surgindo de imediato, por mais que os artistas não possam estar na rua em aglomeração, se comunicando, se colocando para o outro e para o mundo na sua prática, né, que é o que ele ama fazer como artista, outras formas foram sendo buscadas, encontradas de contribuir nesse processo. E a gente está mundialmente envolvido com grupos de todos os lugares e todos querendo pensar novas formas, né, de ser e estar no mundo, de atuar, de viver e conviver, mas também pensando formas de participar ativamente da vida, da vida, seja aqui nas nossas residências, né, individualmente, mas seja utilizando os meios de comunicação e se comunicando com o grupo de pessoas, como é o caso dos nossos alunos, que a gente está dando aula utilizando essas ferramentas tecnológicas, com outros integrantes da nossa família, e agora com a felicidade de estar aqui nesse momento podendo dialogar a Unesco, fazendo um diálogo, se abrindo, expandindo e trazendo também para o diálogo profissionais de três outras instituições, que é a UFPEL, que eu tive o prazer de conhecer em 2014 e fui, inclusive, ver onde é que ficava a sala de dança da UFPEL e gostei muito, fiz umas fotos e trouxe para conversar com a Viviane e também uma profissional da Univale e uma profissional da UFSC, que, de uma forma ou de outra, trabalham com cultura, trabalham com arte, trabalham com educação e com saúde. E nós todos, todos os seres humanos, né, vivem e são sujeitos, né, produtores e consumidores de cultura. Isso nos dá essa satisfação de estar agora nesse diálogo, podendo fazer uma troca. Eu acho que eu posso ter outros momentos para falar. Por hora, eu diria que, do meu orgulho, né, dos grupos de produção cultural da Unesco, eu estou nessa coordenação há 20 anos e a companhia de dança tem trazido muita alegria para a comunidade regional, para, estamos, estão estudando muito, produzindo muito, realizando ensaios exaustivos. Os sábados não são pequenos para essa companhia de dança, porque eles ensaiam sábado das 8h a 1h, da tarde ou mais. Então, nós estamos dentro, né, da linha de extensão e cultura da universidade e temos a satisfação de envolver na companhia de dança com a coordenação da Viviane estudantes da universidade, mas também egressos e também jovens do colégio Unesc que se aproximam e fazem trabalho. O Marcos desenvolve uma oficina, o Marcos que dançou lindamente ainda agora, desenvolve uma oficina super importante com jovens ali do colégio Unesc. Então, eu diria que esse trabalho a que a gente se dedica, que é a arte, talvez seja um pouquinho, né, do que a própria Ana Botafogo diz, né, do artista, que o artista ele precisa ter em mente que ele faz parte da vida de um país e que a arte dele representa essa produção desse país. ele nunca está solto e ele nunca está só. Ele é na sua produção individual, mas ele é também um artista quando ele está no coletivo levando, como a companhia de dança faz, que leva a universidade para o Festival de Dança de Joinville para outros tantos festivais. E por falar em festival, nós corremos atrás de várias coisas, nós corremos atrás de exposição de arte, de realizações de festival, de edital de fomento, a gente está sempre correndo atrás de artistas, de todos, de todas as linguagens. E por falar em festival, também tive a oportunidade de assistir o Festival Internacional de Danças Folclóricas, lá na... que é coordenado pela Carmen. E a satisfação que é entrar num lugar desse e perceber que aquelas pessoas fazem aquilo por extrema paixão. Fazem aquilo com muito orgulho, é uma entrega corporal, mas é também uma entrega física e espiritual. Isso não tem preço, porque isso é da alma e é do coração. Eu penso que eu devo abrir para as nossas convidadas de fora conversar e a gente retoma daqui um pouquinho, ok? Carminha! Querida Carminha, que prazer foi estar contigo naquele curso e te encontrar em Joinville como nossa jurada e a professora Lenita agora já te chamando, assistiu o teu festival internacional de folclore. Gostaria que falasse pra nós um pouquinho em relação a isso, se for possível. palavra tua. Bom, pessoal, boa noite. Eu tenho que registrar aqui um acontecimento muito forte e quero compartilhar com vocês um sentimento afetivo, né? que ontem eu me tornei vó pela primeira vez. Então, eu tô muito feliz, né? E tô muito feliz também de estar aqui e pensar que eu vou poder dizer pro meu netinho Miguel que eu tenho memórias muito de muito de muita gratidão, de muito afeto e a minha comunicação com o mundo é através da dança. Bom, Lenita, te ouvir e me conectar contigo, né? Naquele momento que a gente se encontra no intercâmbio, na troca de culturas, na troca de cores, na troca de danças, na troca de músicas e que a gente, através desses movimentos de festivais de folclore, a gente proporciona para muitos jovens se conhecerem, se reconhecerem e apreciarem os usos, os costumes e as danças das mais diferentes matizes. Então, isso, para mim, é muito importante. É o meu contato maior com o universo, porque através da dança, no meu, na minha vida, aconteceu isso, a dança me fez me conectar com o universo. então, eu não posso deixar de registrar aqui um tempo passado, o tempo que me constituiu a chegar hoje e estar coordenando um curso de dança na Universidade Federal, uma universidade gratuita e que busca uma qualidade e que foi sempre um projeto de vida da minha parte quando na década de 80 do século passado eu fui convocada pela vida, eu diria assim, para coordenar o primeiro curso superior de dança do Rio Grande do Sul e foi na minha cidade natal em Cruz Alta, uma cidade de 60 mil habitantes, uma cidade pequena, onde que a universidade era no meio de uma lavoura de trigo e soja, mas que nasceu um curso que reverberou e que foi um disparador para tantos outros cursos superiores de dança no nosso estado e em universidades federais. Nós temos hoje seis cursos de dança na universidade pública e que atende a uma demanda que a gente começou lá naquele núcleo, lá em Cruz Alta, onde também tínhamos, a cidade tinha uma característica e uma vocação, o pessoal dizia que era vocacionada para as artes cênicas, para a dança e era o trabalho que a gente fazia, um trabalho que a gente tinha uma escola de dança particular, a Dajo Academia de Balê, tínhamos o grupo de dança Chaleira Preta que eu coordenava e que foi aí que a atenção e as autoridades da região sentiram como era importante ter e valorizar ações culturais no sentido de divulgar, de difundir, de dar a ver aquela comunidade. Porque quando a comunidade se identifica com manifestações culturais, artísticas, ela se entusiasma e ela reverbera sentimentos e questões de valorização das poéticas, das questões das suas memórias. Isso é importante também. Então, naquele lugar, lá em Cruz Alta, a gente também tinha uma prática de intercâmbios culturais, de festivais internacionais, de eventos de dança. Então, isso aí nos fez nos comunicar e levar para aquela comunidade tantas cores, tantas etnias diferentes, tantos grupos internacionais que lá conseguiam fazer uma comunhão e uma grande ciranda mundial. Então, isso nos deu um aporte muito legal para a gente levar adiante isso, para a gente diversificar, para a gente ter um pouquinho de garantia e segurança profissional, para a gente, então, propor e apontar políticas públicas de fomento a esse tipo de evento e os festivais internacionais de folclore, como a Lenita estava falando, que a gente se encontrou, a gente está iniciando em Pelotas, eu consegui, então, depois de trabalhar dentro de uma universidade privada, de montar o primeiro curso, de consolidar essa condição de uma formação superior em dança, aquelas pessoas daquela região que trabalhavam informalmente, sem ter o status, né, de uma formação superior, então, eu também consigo conquistar esse espaço numa universidade pública, também, dentro de um curso superior de dança, de uma licenciatura, e, dessa forma, a gente poder atuar nos eixos que constituem uma universidade, que é na pesquisa, que é no ensino e que é na extensão. Então, fazendo um pouquinho essa retomada histórica e trazendo, né, essa provocação que a Lenita fez, é que a gente também ensaia esse tipo de atividade, de intercâmbio cultural, da união de diversos povos, de diferentes etnias, de diferentes raças, de diferentes religiões, a terem uma possibilidade de um diálogo amistoso, afetivo, nas trocas e nas partilhas das culturas, dos usos, dos costumes, dos cheiros, então que a gente começa na UFPEL a fazer uma uma política de extensão das mais diferentes, dos mais diferentes eixos que a dança comporta, né, tanto no aspecto pedagógico, quanto no aspecto artístico, quanto no aspecto científico. Então, nós temos hoje na UFPEL, para não me estender Viviane, você me avisa do tempo, né, na UFPEL a gente tem diversos projetos, a gente tem um grupo de pesquisa, que é o Ômega, que a Viviane já anunciou, que é um grupo, um observatório, né, de educação, de memória, e de gesto em dança, e esse grupo é um grupo que está superatuante, produzindo a pesquisa em arte, produzindo conhecimento, mas também temos diversos projetos de extensão que nos representam nas mais diferentes instâncias que a dança pode estar. Então, só para citar alguns desses projetos de extensão do nosso curso de dança, que é coordenado por todo o colegiado, participa de grupos de extensão, de projetos de extensão. Nós temos o Dança no Bairro, que atende a comunidade da margem da cidade de Pelotas, e que a gente tem uma grande possibilidade de formação de público, mas também de formação de artistas da dança. Então, ele é um projeto superabrangente. Nós temos o Residências Artísticas, que é um projeto que proporciona a visita e a realização de minicursos, workshops e convidados que vão levar as suas experiências em dança para dentro da nossa universidade. Nós temos o TATÁ, Núcleo de Dança e Teatro, que é um grupo que tem apresentado diversos espetáculos que partem da improvisação, do viewpoints, dos temas vinculados ao momento social, ao momento político. agora está em cartaz Quando Você Me Toca, que é um trabalho que tem ido para as escolas, que tem apresentado, assim, quando tem momentos importantes na universidade e que fala diversas questões. Diversas questões, já estou terminando, então, vou só citar questões sociais, políticas, enfim. Temos o Coreolab, o Ladaia, Caminhos da Dança na Rua, temos o Festival Internacional de Folclore e Artes Populares e Pelotas, Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul, entre outros tantos, que depois, na sequência, eu vou falando. Que bom, Viviane, me avisa, porque senão eu vou indo. Eu acho que a pandemia tem nos dado uma provocação da gente falar mais, a gente quer se reconhecer, mas a gente quer também se fazer reconhecida. Então, vamos lá. Obrigada, Viviane. Perfeito, perfeito, Carminha. Eu vou aproveitar e eu vou puxar o teu gancho quando tu falasse de memória, porque eu tenho também, eu achei, é muito interessante como a dança tem isso, né? Que nos puxa memórias, lembranças e o nosso, eu costumo dizer aos nossos alunos que o nosso corpo, ele fala por nós, né? E eu vou aproveitar. Então, eu vou puxar para se apresentar a Luciana, porque eu conheci a Luciana foi num festival de dança da terceira idade, onde ela era jurada e eu gostei, assim, muito do trabalho que a Luciana faz, me encantei e que bom, Luciana, que tu aceitasse esse nosso convite. Então, fala para nós um pouquinho em relação aos teus trabalhos, aos teus trabalhos junto na universidade, com os acadêmicos, que mais ou menos, eu acredito, ser parecido com esses trabalhos que nós executamos aqui na Unesc e que um dia nós possamos fazer esse intercâmbio, ir até Itajaí e conseguir participar desse festival universitário de dança que tu faz, que é tão bacana. Boa noite, então, quando vocês estavam falando do projeto de vocês, eu me identifiquei muito com o nosso, né, ensaiar sábado, ensaiar fora de horário, ensaiar meia-noite, então, eu vou apresentar os projetos, eu posso tentar compartilhar aqui com as fotos, né, e vou explicar nesse primeiro momento pra depois a gente conversar. Eu faço parte da extensão há 14 anos, desde que eu comecei com o grupo de dança da Univale, só que, como a gente é inquieto, né, vão surgindo outros projetos a partir desse, acho que todo mundo que tá aqui passa pela mesma situação, né, e aí foram surgindo outros projetos. E atualmente, eu estou com um projeto do grupo de dança e também trabalho no projeto Escolhas, que é um projeto que trabalha com substâncias psicoativas, né, no combate a drogas, essa questão, e um projeto que eu atuei também foi do Univida, que foi pra idosos, né, como professora. Esses dois, não como coordenadora. e o grupo de dança, eu ainda estou como coordenadora e ele tem uma característica, eu vou ver se consigo compartilhar aqui. Eu acho que uma janela aqui, vamos ver se é possível. Não deu. Espera só um minutinho. Deixa eu abrir. Então, esse grupo, ele já existe há, esse ano vai fazer 14 anos e nós fizemos uma live também com os egressos esse ano, né, foi bem interessante. Eu vou colocar só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Não estou conseguindo aqui, não. Espera aí. Deixa eu tentar aqui. Aqui. Esse grupo, ele é formado por universitários e por voluntários, tá? Então, ele acontece na Univale com pessoas, só um minutinho. Ô, Vivi, não estou conseguindo compartilhar aqui. Deixa eu ver. Que pena. Queria trazer umas experiências para vocês verem um pouquinho das fotos. E ele acontece com pessoas voluntárias e vou desistir, tá, gente? Acho que não deu. Desculpe. Então, esse projeto, ele foi criado a partir do curso de educação física e ele foi uma solicitação dos alunos para que montassem um grupo, já que essas pessoas, elas não podiam participar de outros grupos da cidade. mas a princípio foi com bailarinos, pessoas que eram de outros grupos e que vinham para a universidade para fazer algum curso e nós começamos a montar grupos. Trabalhávamos muito com a dança e improvisação na parte contemporânea e também a danças urbanas e o jazz, que são duas linguagens bem fortes na cidade de Itajaí. Então, primeiro nós fizemos as apresentações e aí o setor de arte e cultura incorporou o projeto como um projeto de extensão do curso de educação física e como nós tínhamos alunos de diversos cursos participando, ele acabou se tornando institucional. Então, hoje ele é um grupo vinculado ao setor de arte e cultura, não mais ao curso de educação física, mas ainda dialoga porque nós temos muitos alunos da educação física que participam e eu também como professora da educação física. E a partir desses anos, tivemos 14 anos, ele cada ano tem uma configuração um pouco diferente, né? É que as pessoas mudam, as pessoas se formam, alguns continuam depois de se formar, outros retornam e a gente sempre tem que acostumar com isso, né? Viviane sabe bem o que eu estou falando, as pessoas que vão saindo, desse grupo e teve uma fase que a gente participou muito de festivais, festivais de dança, festivais de Joinville, festivais pelo Estado, ganhando premiações. Uma época a gente focou um pouco mais em levar a cultura para dentro da universidade também, fechamos mais nesse sentido, né? Participando de festivais também, porque a gente entende que festivais são um incentivo, né? Para os bailarinos participarem também e se incentivarem. Eles têm um incentivo de bolsa, também recebem bolsa para participarem do projeto e eles ensaiam em horários também alternativos. Aí, como nós tínhamos o grupo de dança, surgiu a ideia de criar um... aulas de dança para criança. Ah, por que a gente não começa com aulas de dança para criança? Aí, fundamos, criamos o Dança na Universidade, que era um projeto para crianças e que mais tarde se foi incorporado num outro projeto que se chamava EPCEL, né? Que era Esporte, Saúde, Lazer, Educação Física e eu coordenava esse projeto. Então, eu ficava coordenando os dois projetos e esse projeto era feito também com a comunidade, com as crianças da comunidade e assim as crianças podiam participar e muitas vezes os bolsícios da Educação Física que davam aula para essas crianças e também dançavam no grupo. Então, era uma participação. E quando nós íamos para algum evento, nós levávamos as crianças para dançar junto, né? Participar, sempre estavam com a gente participando. Então, foi um trabalho muito interessante também. E, a partir daí, nós sentimos também a necessidade de fazer um festival universitário, né? Por quê? Porque os bailarinos, as pessoas que dançam em grupo universitário, eles têm um perfil diferenciado. Eles não são pessoas que conseguem se manter em grupo, mas eles conseguem ensanhar em horários alternativos e já têm uma outra formação, né? A gente já começa a dialogar com outras questões da dança também lá na universidade e aí sentimos a necessidade de fazer um festival. E criamos o FENUD, que é o Festival Nacional Universitário de Dança de Itajaí, que tem como objetivo trazer os grupos universitários, mas também dialogar com os grupos locais. Então, no festival, nós só pode ter a participação as pessoas que são dos grupos locais ou grupos vinculados à universidade. E aí, a gente faz esse diálogo, né? E é bem interessante, porque as pessoas da cidade vão ver, às vezes, o seu parente, alguém dançando, e eles vão lá também assistir. E aí, esse FENUD também foi crescendo e hoje nós temos junto dele um seminário, que é um seminário científico, que traz também as questões de dança, né? Geralmente tem um tema que a gente escolhe relacionado ao seminário. E temos também palco aberto na universidade e na cidade, na praça, no centro. Ano passado, nós tivemos também um grupo que fez um espetáculo no centro. Então, foi bem interessante nesse sentido, né? De trazer esses grupos pra participar na rua. Ó, consegui aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai aparecer. Tá aparecendo, Vivi? Sim, sim. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Então, são umas fotos do grupo de dança, né? Que são na rua. A gente fez um festival fenúdio uma vez no Volvo. Aí nós fizemos a apresentação. Eles viajavam muito também com... pra dançar em festival, né? Representando a instituição. E muitas apresentações no teatro. Mas a ideia principal dele era fazer eles perceberem que a dança é uma arte, né? Que ela vai pra além de uma competição. Na verdade, danço por prazer, danço, né? Porque eu gosto de dançar. Então, foi nesse sentido que a gente levou esse curso. Então, vocês vão ver, assim, tem várias pessoas na foto, que são várias fases, né? Então, com esse grupo a gente faz várias ações. Essa aqui é uma foto das crianças do Projeto Eficel. E tem uma foto ali em cima que é um pau de fitas que eles estão fazendo na aula de educação física. Então, as crianças vieram visitar a nossa aula, né? E participar. Os alunos deram a aula pras crianças e eles participaram junto na disciplina de metodologia da dança. Então, sempre que dava, a gente trazia as crianças pra participar. Ali em cima, a foto deles ensaiando na sala, apresentando na quadra, nos eventos que tinham, né? Então, era um grupo bem bacana também. E aqui tem uma foto do FENUD, que é o nosso festival. Então, tem uma foto da oficina ali acima. Aquela outra foto à esquerda, eu acho que eu passei, mas não passou. Peraí. ao próximo. Tá naquela foto ainda, vamos ver. Aí, consegui. Então, essa foto aqui na escada, é uma oficina que a gente fez na Casa da Cultura, né? Que eles estão na escada da Casa da Cultura ali na rua e no dentro. Uma sala de aula, né? E o espetáculo que eles fizeram na escada, o seminário de dança ali, que tá o pessoal apresentando. E também nós temos a parte da noite, que é... Da noite não, das apresentações, né? Então, ali em cima, uma foto do pessoal que é da equipe. Eu coloquei essa foto, por que que acontece? Nós chamamos os acadêmicos da Educação Física pra fazer o staff também do evento, né? Então, a gente traz esse staff, tem duas produtoras, né? Que foram contratadas, que a gente sempre faz, e o staff trabalha com a gente no festival. Então, aquela foto do meio, que eles estão de vermelho, é o palco que a gente monta dentro da universidade, que eu digo que é o palco, assim, em que a gente consegue dialogar com as pessoas pessoas que estão no campus, né? Estudando e conseguem assistir. As duas fotos dos cantos são do palco principal, e as outras duas são do palco alternativo, que fica no centro da cidade. Porque o nosso evento, ele tem um grande apoio da prefeitura. Então, nós trabalhamos sempre dentro da Univale, e dentro da Casa da Cultura, e na frente da Casa da Cultura, né? Ali, no caso, essa foto ali deles olhando pro lado, é na frente da Casa da Cultura. Então, a gente sempre procura trazer várias opções pras pessoas participarem. Às vezes, a gente não consegue muita participação, alguns grupos, como o da UDES, que eu acho que de vocês também chocam o dia, né? Acabam não conseguindo vir. Mas é um festival que a gente consegue trazer bastante diálogo entre os acadêmicos e também os grupos locais. É bacana, porque os grupos locais também ficam assistindo. Ano passado, até, existe uma coreografia que demorou mais tempo, as pessoas tiveram que compreender como que era esse trabalho, né? Que era de uma universidade de dança, bem interessante. E esse é o nosso trabalho na universidade, né? E um trabalho vai levando ao outro. Então, a extensão é algo que a gente... A gente acaba sendo picado, né? Como um mosquitinho. Isso. E aí, nós sempre estamos vinculados em vários projetos. É isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Que lindo tu dizeres isso, que os egressos vão se encantando de tal forma e eles continuam. A nossa realidade também é assim. A nossa companhia, nós temos um público rotativo dos alunos acadêmicos, porque eles ficam quatro anos, né? Na universidade. Quatro a seis anos. Mas depois que encerra, é muito interessante quantos deles continuam dançando nesses grupos, na nossa companhia de dança. Isso é muito bom. e essa interação dos alunos, dos egressos com os novos integrantes é que fazem realmente essa paixão pela dança, esse trabalho bonito acontecer. Eu sempre falo pra todos que a dança, ela é pra todos. A dança, ela é bem-estar. Pra motivar um pouquinho a nossa conversa, antes de chamar a professora Ritelli, que vai nos falar sobre dança e saúde mental, eu vou chamar duas coreografias que são da Érica, que vai nos apresentar um folclore de dança do ventre e vou chamar também dois alunos que vão apresentar pra nós duas core... uma coreografia de solos clássicos. Porque na nossa companhia, o que que a gente tem como lema? Vamos dançar aquilo que no momento a universidade nos pede e o mais importante pra nós é essa construção junta. Então, nós não temos um estilo próprio pra se dançar ou só hip hop, ou só balé clássico, ou só jazz. A gente procura dançar todos os tipos, todos os estilos, todas as formas de dança e dançar por prazer, dançar por amor e fazer aquilo que nós gostamos da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de chamar essas duas coreografias pra gente dar mais um pouquinho de assistida nesses nossos trabalhos e se encantar um pouquinho com a beleza da dança. Obrigada. 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 Então, chegamos a uma parte muito esperada pra essa nossa pandemia. Vamos falar agora, professora Ritelli, Vamos falar sobre o bem que a dança nos faz mentalmente. A professora poderia colocar pra nós dizer o bem-estar que isso nos proporciona em estarmos ativo nessa atividade que é além de movimento, de gestos, também são sentimentos e são expressões humanas. Professora Ritelli, por favor. Obrigada, Viviane. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo tanto. Queria dizer pra professora Carmen que a minha formação foi em Pelotas. Eu fiz faculdade e residência na UFPEL, sou da casa, sou da leiga. Então, a gente se sente acolhida. a UNESC de forma geral nos acolhe com muito carinho, mas parece que onde a gente vai andando, a gente vai encontrando as nossas origens, não é? É, isso mesmo. Então, só me apresentando, eu sou psiquiatra, fiz a minha formação na Universidade Federal de Pelotas, sou médica também do Instituto de Neurociências do Dr. João Quevedo, Criciúma, Aradaguá, Turba, enfim. Sou também professora da UFSC, do Curso de Medicina, e sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UNESC, mestre também por esse programa. E aqui, eu faço parte da Unidade de Pesquisa em Depressão, e um dos nossos objetivos é estudar e compreender a fisiopatologia do transtorno. E quem, na verdade, fez esse convite para mim foi o Airan, que é, acredito que tenha sido um dos bailarinos, eu não consegui identificar, agora é muito bem, mas eu acredito que sim. E ele, quando ele me trouxe a proposta, ele disse, eu preciso que alguém fale, eu preciso falar sobre saúde mental com a dança. E eu fiquei um pouco angustiada, assim, naquele momento, eu disse, mas como assim? Como é que nós vamos linkar isso? Como é que isso vai funcionar? Porque a gente sabe que a atividade física, de uma forma geral, ela atua tanto na promoção, quanto na prevenção, e também auxilia no tratamento dos transtornos mentais. E aí eu fui buscar os artigos e a minha grata surpresa é que nós temos vários trabalhos relacionando dança e saúde mental. E esse momento que nós estamos vivendo, ele foi um grande grito das situações que nós podemos e conseguimos desenvolver em casa, no nosso ambiente domiciliar. Em função do isolamento, em função do distanciamento social, nós tivemos que desenvolver uma série de possibilidades que antes nós nem imaginaríamos. Por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo, essa webinar que nós estamos aqui conversando via YouTube, Unesquitv, cada uma na sua casa, enfim. Então, apesar de todos os pesares, a pandemia também nos trouxe algumas possibilidades que antes nós nem sabíamos que éramos capazes, não é? Então, estamos aqui brigando com a tecnologia e nos adaptando, enfim. E nós vamos, e nós vamos indo, né? Então, eu preparei um material e eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Espero que sim. vocês me digam se estão vendo. Sim? Sim, sim. Então, tá. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, só ali me apresentando, né? Eu sou psiquiatra, mestre em ciências da saúde. Bom dia. Então, esse momento, ele nos trouxe muito essa questão da saúde mental e do COVID, né? O impacto que isso trouxe nas nossas vidas. Então, ela é uma, a pandemia, é um problema de saúde pública mundial, sem precedentes, nos impôs uma série de restrições, de mobilidade, encontro com pessoas queridas, as aulas, os praticantes da dança não podem, muitas vezes, se encontrar, enfim, tiveram que encontrar possibilidades para fazer os seus treinamentos. e as consequências, então, que nós percebemos em função disso, alterações do sono, aumento do estresse, da ansiedade, sintomas depressivos, além da redução, como eu já disse, a redução dos nossos movimentos e da atividade, bem como redução da interação social. Vários artigos trouxeram essa questão do sono alterado, colaborando com sintomas ansiosos e a própria ansiedade também colaborando com a questão do sono alterado. Então, a saúde mental, ela foi um tema, é um tema que está sendo muito trabalhado nesse momento, está sendo muito visto, muito olhado nesse momento e é uma preocupação, porque além das questões de saúde, em função da questão da mortalidade da COVID, as questões de saúde mental, elas vão aparecer de forma bem importante, já estão aparecendo. Então, a quarentena nos trouxe uma série de impactos por exemplo, o isolamento domiciliar diminuiu a frequência da atividade física para todas as variedades de exercício e também aumentou o nosso tempo diário de mobilidade, nós passamos mais tempo sentados, então, isso já foi identificado, vários estudos já estão trazendo essa questão. Em relação aos jovens, que é uma população que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, todos, mas é uma população que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, porque eles acabam se tornando um pouco mais vulneráveis em relação à sua saúde mental em função do acesso à informação aprimorada. Os jovens, eles têm uma vivência melhor, vamos dizer assim, com a tecnologia, então, eles têm ali as mídias sociais com uma tranquilidade, quase intuitiva a atividade deles nas mídias, então, eles têm um acesso à informação robusta e realmente muito aprimorada, então, nós precisamos ter cuidado nesse sentido. A questão das aulas online, esse novo ambiente de ensino, que acaba podendo exacerbar os níveis de estresse nos alunos, e isso foi um estudo agora de 2020 que trouxe essa informação, e eu me atrevo a dizer que os professores também vêm sofrendo isso de uma forma muito intensa, porque se para os alunos talvez seja um pouco mais fácil lidar com essas questões de tecnologia para alguns professores, e eu me incluo nessa ali, eu tenho encontrado, temos encontrado uma série de dificuldades e adaptações necessárias. Existe, sim, já foi identificado, está sendo identificado, uma série de fatores predisponentes para sintomas ansiosos e depressivos durante a pandemia da COVID. E aí nós vamos falar de sexo feminino, ter sintomas da COVID-19, ser estudante, pessoas que relataram que têm familiares infectados com a COVID-19, históricos de situações estressantes e problemas médicos, maior preocupação com infecção e doenças, ausência do apoio psicológico, e isso nos traz uma necessidade de buscar estratégias de enfrentamento, identificar, é extremamente importante identificar essas possíveis estratégias de lidar efetivamente com essas questões emocionais e ao mesmo tempo manter o isolamento social necessário para reduzir a disseminação da COVID-19. Então, por si só, isso já é um desafio. Como lidar, como nos manter a insegurança, mas ao mesmo tempo também preservar a nossa saúde física e emocional. E aí entra a dança, vem os benefícios da dança. É uma atividade que combina aspectos físicos e psicossociais, promove auto-expressão, auto-estima e autoconfiança, alivia o estresse, auxiliando em vários aspectos como a interação em grupo, motivação e emoções positivas. E eu fui ao longo desse tempo, desde que eu fui convidada, eu fui buscando na literatura vários artigos, vários trabalhos que relacionavam a dança com a saúde mental, com a saúde e com doenças mentais, mas com a saúde mental. Esse trabalho me chamou bastante atenção, foi uma revisão sistemática que teve o objetivo de avaliar, revisar e avaliar a eficácia do esporte e da dança no bem-estar entre jovens saudáveis de 15 a 24 anos. Esse trabalho foi então de janeiro de 2006 até setembro, foram os artigos que foram produzidos, de janeiro de 2006 até setembro de 2016. E os autores então identificaram que meditação, esportes em grupos e apoiados por pares e dança podem promover o aumento do bem-estar subjetivo em jovens. Claro que a evidência é limitada e outros estudos são necessários, mas vocês percebam que esse estudo ele foi de 2018, então o quanto é importante essa sensação de bem-estar e o quanto isso é importante hoje em relação até ao que eu coloquei ali no primeiro slide falando sobre a saúde mental dos jovens. Esse outro trabalho é uma meta-análise que fez, avaliou 1 milhão, 837 mil pessoas, então ele foi um trabalho muito robusto que identificou que a atividade física teve um efeito protetor para a depressão em jovens adultos e idosos e esses efeitos protetores contra a depressão foram encontrados em todas as regiões geográficas, Ásia, Europa, América, o Norte e Oceania. Esse trabalho foi publicado no jornal americano de psiquiatria em 2017 trazendo algo que nós já sabemos que a atividade física de uma forma geral tem um impacto muito importante na promoção e na prevenção de transtornos depressivos até pelos seus aspectos de diminuição dos processos inflamatórios algo que hoje a gente vem estudando bastante em relação à depressão. Esse outro artigo fala de dança e idosos então ele comparou atividade física convencional e a dança e vários parâmetros alguns parâmetros que foram avaliados foi cognição geral atenção memória postura fatores neurotróficos volumes cerebrais por ressonância magnética e o que eles perceberam? Que ambos grupos de quem tanto fazia atividade física convencional quanto quem fazia a dança teve uma melhora na atenção e na memória mas apenas a dança teve associação com o aumento dos níveis plasmáticos do BDNF BDNF ele é um um fator neurotrófico ele está relacionado com atividade neuronal com atividade dos neurônios então atividade de aprendizado a questão da memória então algo bastante interessante nesse sentido porque é um dos focos dos nossos estudos em relação à depressão muito interessante esse estudo em relação aos idosos um outro estudo também falou sobre o TEA que é o transtorno do espectro do autismo relacionando o TEA com a dança foi uma revisão sistemática em que foram avaliados 266 indivíduos e a pergunta da pesquisa era qual a influência da dança nos sintomas negativos em indivíduos com TEA e a conclusão dos autores foi que a prática da dança pode contribuir para a consciência corporal envolvimento social usando técnicas que proporcionam espelhamento sincronização ritmo e reciprocidade em adultos com TEA um estudo muito interessante agora de 2020 na doença do Alzheimer também a gente se encontrou eu encontrei alguns estudos e claro não são só esses são vários outros eu fui selecionando alguns que eu achei mais interessante até com um N maior são estudos bem robustos esse em relação a doença de Alzheimer foi uma revisão sistemática e ele avaliou o efeito das intervenções incluindo a dança em pessoas com diagnóstico de doença de Alzheimer foram 12 estudos com um total de 349 participantes e como conclusão desse estudo eles identificaram que a dança como parte do tratamento terapêutico aqui já com um outro enfoque então aqui a gente não está falando de prevenção a gente está falando de tratamento tem demonstrado melhora ou retardamento da piora na qualidade de vida dos pacientes com doença de Alzheimer e seus cuidadores extremamente interessante esse estudo de 2019 esse trouxe a questão da atividade física no isolamento e aqui eu trago para que a gente possa discutir um pouco também a questão dos games com sensor de movimento com dança que fornecem então uma tática eficaz para reduzir o estresse a ansiedade os transtornos de humor durante a quarentena e o isolamento social então linkando a dança realmente com todo esse processo de saúde mental e possibilidades que nós podemos desenvolver dentro de casa aqui tem uma outra citação que fala que a dança e o yoga oferecem formas de atividade física que podem ser realizadas em pequenas áreas e tais atividades podem ser úteis para reduzir o estresse ansiedade e depressão e até mesmo melhorar a qualidade de sono então o quanto o quanto esse momento nos trouxe para essas atividades que podem ter como disse a professora Luciana que a dança ela vai além da arte ela vai além do prazer ela também se relaciona de uma forma íntima com a saúde mental então ela surge como uma estratégia de enfrentamento desses transtornos mentais então na promoção da saúde mental mas também no auxílio de tratamento dos transtornos psiquiátricos demonstrando o quanto é importante esse momento e também esse nosso momento de troca então aqui só o meu e-mail eu tenho depois se alguém quiser eu tenho todos esses esses artigos a gente pode compartilhar para poder conversar deixa eu só interromper aqui então esses trabalhos essa busca foi no intuito de demonstrar o quanto a gente não precisa falar quando a gente fala de saúde mental quando a gente fala de psiquiatria muitas vezes traz aquela ideia assim é medicação é internação é um processo agressivo é um processo tão distante de tudo que vocês estão mostrando e na verdade não é extremamente próximo que nós estamos falando de saúde mental então o quanto isso precisa ser falado ser compartilhado e o quanto é importante ter essa ideia de que a prática de uma atividade ela realmente vai muito além das questões culturais ela se encontra numa questão que hoje é o que precisa ser hoje né nesse momento assim em relação à pandemia o quanto a dança é importante para esse momento o quanto ela é uma alternativa de saúde eu acho que essa era a minha proposta para trazer para a gente poder discutir muito obrigado professora Riteli quantas coisas maravilhosas né que nós colocamos aqui hoje em relação à dança em relação a esse momento em que estamos vivendo eu vou para deixar um pouquinho mais dinâmico chamar mais duas apresentações e aí depois nós vamos deixar esse diálogo em aberto para vocês conversarem entre si porque vocês são as nossas protagonistas e eu acredito que a partir desse momento dessa introdução que nós demos temos muita coisa boa para deixar para essas pessoas que estão nos assistindo queria também dar uma chamada para o pessoal se inscrever quem não se inscreveu ainda no nosso TV Unesc se inscreve lá para ficar nos acompanhando acompanhando os nossos trabalhos a universidade que tem bastante coisa bacana e interessante para nos mostrar então eu puxo agora são mais duas coreografias uma delas é uma coreografia de sapateado e ela com o professor Anderson ele é professor de sapateado e a Carminha já riu porque já conhece ele né e eu adoro não posso falar só suspeita e depois eu vou puxar uma dança que é um link que nós não tivemos oportunidade de trazer aqui no momento em função do espaço em função da pandemia porque os dois alunos que dançam eles não são um casal entre si mas os dois tiveram uma interação e nós tivemos um pequeno encantamento não foi um pequeno mas um grande encantamento com essa experiência que tivemos dentro da companhia de dança que é a nossa dança inclusiva com um aluno nosso da educação física ele entrou na disciplina de dança e nós tivemos que dar um jeito dele dançar e eu dar um jeito dele de ensinar e nós dois nessa construção trabalhamos juntos e a companhia abraçou esse nosso querido aluno e hoje eles têm um número muito bonito de dança a qual a cadeira ela é um cenário ela faz parte do contexto todo então são dois números bem diferentes para nos agraciar nos acariciar um pouquinho e acalentar nossos corações com vocês agora nossa companhia de dança para nos agraciar e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora que foi aprovado em 29 de junho de 2020 Que é carinhosamente chamado de Lei Aldir Blanc Que ela garante uma renda emergencial para esses grupos E esses também espaços culturais brasileiros Que estão desativados por falta de recurso E porque não podem desenvolver o seu trabalho Como vinham desenvolvendo Então para a Criciúma A gente no Conselho Municipal de Políticas Culturais Está trabalhando essa questão Para a Criciúma hoje foi lançado o edital Conseguimos nos organizar Fizemos quatro fóruns E foi contratado uma equipe de fora Para pensar a ajeitar as questões da cidade Para a entrada do recurso E o aporte financeiro para a Criciúma É de R$ 1.470.000 É um dinheiro bem grande Porque nós do Conselho Quando conseguimos muito recurso para a cultura Foi R$ 180.000.000 Para dividir em muitos projetos Então dá às vezes R$ 2.000.000, R$ 3.000.000 No máximo R$ 4.000.000 por projeto Então agora vem um montante gigantesco E tudo tem que acontecer E tudo tem que ser executado E tudo tem que ter nota fiscal E fechar até fechar o ano Vai ter que ser rápido Então queria assim talvez dizer Que para pensar o que nós da universidade O que eu estou pensando O que eu gostaria também de envolver a minha equipe Para ir pensando Projetos Ações Que possam ser E ter ideias desviantes Desse foco da pandemia Não só agora dentro da pandemia Depois da pandemia também Porque a gente vai ter que dar um basta E assim dizer Agora vamos parar de falar isso Botar o olhar em outro lugar Focar em outro lugar E ter então essa ideia desviante mesmo Porque está difícil Está muito difícil Para muitas pessoas está muito difícil E eu queria também dizer Já para ir finalizando Que Solos e Runtos Foi uma ideia Para pensar Solos Mas não sós Que nós temos que respirar Que nós temos que viver Que nós temos que focar Que nós temos que ficar felizes Com as coisas que nós estamos fazendo E lutar Lutar por dias melhores E eu só vou ler A Fernanda Montenegro Que é uma pessoa que eu aprecio Que ela disse Todos nós somos atores Nesse palco que é o mundo Se você Exerce A sua vocação Metade da sua vida Está resolvida Então quando a gente faz O que a gente gosta E a gente está Numa profissão Que a gente gosta Eu sou professora E gosto muito De ser professora E de ser gestora cultural também Eu estou Feliz Muito preocupada Mas estou feliz E muito feliz De estar aqui E grata também Por vocês estarem conosco Muito obrigada Bom Vou falar um pouquinho Tem tanta coisa para falar Né gente Primeiro Eu quero dizer Quero dar muito parabéns Os bailarinos Quando eu vi aquele palco Eu pensei Meu Deus Não consigo nem entrar Na minha sala Quanto mais no palco Então Aqui a gente não voltou ainda Está bem difícil Né É Nós temos realmente Um apoio da prefeitura E nós conseguimos Dar um cachê Para quem vem dançar Né Então isso que é bacana Se a gente pensou Isso a gente conseguiu A partir da ideia Do produtor Porque a gente Conta o bailarino Dança A gente esquece De cobrar Vai dançando E aí Eles conseguiram Possibilitar Para a gente Dar uma ajuda De custo Para as universidades Que vem Um pouquinho maior E para os grupos locais Uma verba também De acordo com o número De bailarinos A gente distribui E faz um parecer Então esse apoio Da prefeitura Realmente foi essencial Para o nosso evento Né Porque é muito grande Vai um custo Muito alto Vocês que fazem Sabem né Que desde a iluminação As pessoas que a gente Contrata É um valor bem alto Então até nessa pandemia Nós não fizemos nada Porque a prefeitura Destinou toda a verba Para os artistas Que estavam precisando Então Foi acordado aqui na cidade Eu também sou representante Da dança no conselho De cultura Então a gente Levou essa verba Para quem realmente Vive né Da dança Da música De várias áreas Então foi destinado Nesse momento Mas é bem gratificante Mesmo esse apoio Que a gente tem Que foi construído Ao longo dos anos Também Foi crescendo O festival E é bem interessante Esse trabalho A gente ainda não conseguiu Trazer o número De universidades Que a gente gostaria Porque até as pessoas Também tem problema De verba De ter Que local Ônibus E tudo é caro A gente também Não tem tanta verba Assim Então às vezes Não consegue Principalmente agora Nas federais Estavam com muito problema De verba De trazer Então a gente teve Bastante problema Outra coisa Outra coisa que eu acho Bem interessante Assim Que a Ananteli trouxe Trabalho de saúde mental E que eu também fiz Uma pesquisa Mas faz um tempo já E o que eu achava Lesão Para quem é bailarino Jovem E os benefícios Apareciam nos artigos De idosos Então sempre ouvíamos Mas por que isso né Por que só para os idosos Que eles estão referenciando Porque como a dança Ela se aproxima A dança de alto rendimento Ela se aproxima muito Do esporte Ela tem lesão mesmo A gente já sabe Que uma bailarina Vai ter um problema No pé e tal Mas a pessoa Entrou na chuva Para se molhar Já sabe né Como um atleta de vôlei Um de futebol Vai ter problema no joelho Mas a gente sabe também Que tem os benefícios né Para o jovem também Para esse bailarino Que está com o pé machucado Mas está com outros benefícios Dali Então eu dou parabéns Para o seu trabalho Assim que você trouxe Para a gente Outras informações Que eu achei bem interessante Porque eu sempre dou A minha disciplina De envelhecimento humano Eu falo né Do Alzheimer E das construções Que a dança faz Porque Quando a gente vai Para uma aula de dança É um aprendizado A gente aprende uma sequência Ou cria uma sequência E vai trazendo Essas estruturas E a cada aula A gente tem que aprender Algo novo né Não é como a ginástica Lá que a gente vai lá E volta Então assim Isso vai trazendo estruturas Que eu imagino Mas não tenho conhecimento Científico né Que a gente pensa Que pode ser muito interessante Para o Alzheimer Para essas doenças Realmente Da mente né Que tem esse Esse tipo de abordagem E essa relação assim Da dança Eu fiz as lives Com meus alunos egressos E teve uma até que chorou Na live Porque a pergunta Era o que trouxe De benefício A sua participação No projeto de extensão E a partir daí Eles começaram a refletir Nossa Nunca tinha pensado Tantos benefícios Que me trouxeram Aquela época né E são pessoas Que estão em outras profissões Não estão trabalhando Com dança Uma só está trabalhando As demais não Tá Como isso auxiliou Na minha profissão Na minha saúde mental né Então Os benefícios Eles trouxeram A gente não precisou Falar assim E como essa participação Em grupo Essa relação Com a arte O que foi importante Para eles Esse conhecer Eu também Tenho essa inquietação Quando eu sou jurada Fico meio assim Nervosa Porque eu sei Que só o fato De estar ali Fazer uma coreografia Organizar um figurino Nossa As idosas mesmo Que se organizam Que a turma da Vig Estava lindo O vídeo dance delas Assim Meu Deus Um mais lindo que o outro Todo mundo tinha que ganhar primeiro né Então assim É uma relação Bem interessante Assim A gente acaba Caindo nos critérios Mais objetivos né De técnica Do que os critérios Mais subjetivos Então é bem interessante Eu tenho duas frases aqui Que talvez sejam polêmicas Para a gente pensar um pouquinho Uma de Maurice Bejar Que é um coreógrafo né Muito importante Na área da dança Que ele diz assim Para mim Estar em movimento É meditar Né Para a gente pensar um pouquinho E a outra É de Melo Ponti Que ele vai ao contrário Descartes Descartes Fala né Penso Logo existo E ele diz assim Existo Logo penso Então A gente conversa muito Essa questão De eu não Tenho um corpo Eu sou um corpo Né E que esse corpo Tem todas essas relações Que são sociais Culturais Mentais Biológicas E que a gente tem que pensar nisso Então acho que nessa pandemia Né A relação que a gente tem que pensar É essa mesmo né A gente tem esse corpo E todo mundo está percebendo isso Acho que isso trouxe de bom Né E essa relação Da gente poder discutir esse corpo Que eu acho que é muito interessante E quando a gente pensa em tecnologia A gente sempre é muito negativo Né Então por exemplo Na Univali a gente tem muitos projetos De extensão Muitos 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 Então tem uma banda E um coral Então foi Uma orquestra né Esse ano a gente conseguiu juntar A banda O coral E o grupo de dança Para fazer um clipe O que a gente não conseguia antes Né Nós assim Tivemos que numa praia dançar Foi um Meio esquisito assim De máscara Tudo Meio estressante Mas a gente conseguiu juntar Algo que a gente já estava tentando Há 10 anos E não conseguia Por causa do tempo Do horário né Então no vídeo Que a gente nunca tinha pensado Em fazer um vídeo Para juntar né Nós conseguimos fazer Né Esses brincadeiras Que vocês citaram né De dançar na frente da TV Eu não tenho neto Mas eu tenho neto postiço E eles dançam na frente da TV Com aquele joguinho eletrônico Né Então eles brincam Então assim Eu acho que é bem Bem interessante Essas relações Então Queria muito agradecer Parabenizar a iniciativa Ficou muito lindo Os bailarinos A dança inclusiva Adorei também Porque foi inclusiva A gente vê muita dança Que não é inclusiva né É A gente tem Muita gente sendo levada Pela cadeira E não dançando Né Eu tinha um aluno Que reclamava disso Professora Eu me sinto Um pau de selfie aqui Parado E todo mundo dançando Ao meu redor Então vamos dançar Ele dançou com a cadeira Toda turma pegou a cadeira E começou a dançar Junto com ele Então assim Isso que é a inclusão Né Que é muito bacana Que a dança permite E a dança permite É isso né Qualquer pessoa pode dançar De qualquer jeito Importante né Como diz o Laban É o corpo heterogêneo né Aquele corpo Que todo mundo pode participar E interagir Acho que é muito bacana Muito obrigada Pelo convite Adorei Conhecê-las E vamos trocar figurinhas Depois Então Eu também fico Muito feliz Por essa oportunidade Achei muito bonita A apresentação Dos bailarinos Realmente Essa dança inclusiva Toca né Eu particularmente Porque trabalho Com saúde mental A gente encontra Muito isso Assim Muitas vezes Até o preconceito A dificuldade De lidar Com a diferença Do outro As capacidades Do outro As limitações Do outro Muitas vezes Elas são vistas De uma forma Como um erro E que na verdade Não Faz parte Do ser humano Então Aí vamos trabalhar Com isso Vamos lidar Com isso Eu acho que A professora Colocou Que a professora Carmen colocou A respeito Dos grupos De idosos E esse trabalho Em relação A dança A gente vê isso Com bastante Frequência Dos idosos Se reunindo E fazendo Atividades Lúdicas Enfim E essa parte Da dança Ela O fato Dessa minha pesquisa Me fez pensar De uma outra forma Porque A gente pensa A dança Como um entretenimento A dança Como um algo mais E não E os estudos Mostraram De uma forma Bem intensa Não, não Faz parte Da saúde Mesmo De prevenção Promoção Saúde E depois De tratamento Acho que Esse foi o grande Impacto Para mim Em relação A atividade Porque O que eu via Da atividade física Melhora Todos os parâmetros Inflamatórios Que a professora Luciana colocou Nós somos um corpo Único Apesar De a gente estudar Em partezinhas Pequenas partes E aí a gente Vai Tentando Depois unir Nós temos Uma única Informação Precisamos aprender A nos ler De uma forma Única E aí De repente Os estudos Nos trazem Assim Olha Dá alteração Neuronal Melhora A função Neuronal Melhora A cognição Melhora A memória E aí eu fiquei pensando Assim Será que as professoras Têm noção Do quanto Elas têm Do quanto Elas atuam Sobre a saúde mental Das pessoas Não né Eu fiquei pensando Nisso Assim Do quanto E não só Do idoso Mas dos próprios Alunos de vocês E de repente Esse comentário Dos teus alunos Luciana Da questão Do projeto De extensão Da dança Lá no início Será que essas pessoas Realmente não estavam Se protegendo Até desse momento Que nós estamos vivendo Né Desse momento Que nós estamos Vivenciando A professora Lenita colocou A questão De que Deu de pandemia Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Falar sobre E aí a gente fica Buscando Uma forma De tentar Vivenciar Um pouquinho Melhor isso E aí meio Nos acariciando Com essas ideias De que Bom Tá Webinar É legal A gente consegue Será que esse novo Normal A gente vai buscando O ser humano Tem um pouco isso Né Essa questão Da adaptação Tentando buscar A sua Uma Uma harmonização Com a situação Que nós estamos Vivenciando Mas em saúde mental Nós temos uma grande Preocupação Para o futuro Porque Foi um estresse Muito grande É um estresse Muito grande Que as pessoas Estão passando De forma geral Então foi algo Que realmente Nos sacudiu Realmente Nos trouxe Uma nova Forma De vivenciar Acho que a Fernanda Que colocou Que o mundo Mudou No meu momento O mundo mudou Agora E Como sempre Nós não estamos Muito preparados Para sair da nossa Zona de conforto E esse Sacudir Ele vai trazer Sim repercussões Ele vai trazer A gente já está vendo Isso assim Em consultório A gente percebe De forma importante Mas aí É que eu penso O quanto Nós passamos A olhar Para a atividade física E aqui no caso Da dança Com outros olhos Realmente Trazendo a dança Para a responsabilidade E de repente Pensando assim De repente Fica a ideia Para próximos projetos De extensão Vamos ampliar Para todo mundo Todo mundo Tem que dançar Todo mundo É algo que vai No final das contas Vai me tirar Trabalho Mas É importante A melhora A melhora Das pessoas A busca Pela saúde mental Mesmo Então eu acho Que essa Essa é a minha proposta Aqui É trazer Para esse público Trazer para as pessoas Que dançam Trazer para os professores Dizer Olha Quanto nós estamos Conectados Quanto nós estamos Ligados E o quanto Nós precisamos Disso Eu acho que A pandemia Trouxe isso Esse alerta E de repente Daí surgem Grandes possibilidades De melhora E de busca De saúde mental Eu quero agradecer Muitíssimo A oportunidade Foi algo assim Que me abriu Um horizonte Eu hoje Já Depois Hoje Que eu terminei Todas as avaliações Agora eu tenho Dito para os meus pacientes Eu já dizia Olha Vamos fazer Atividade física Agora eu tenho Dito Vamos dançar Vamos encontrar Grupos de dança Vamos buscar Porque as vezes Os pacientes Dizem isso mesmo As pessoas Dizem isso mesmo Ah mas fazer Atividade física Repetitivo Ir para uma academia Então Vamos dançar E aí eu posso dizer Assim olha Cientificamente Isso Está super comprovado Vai ser muito bom Vai ser muito legal Então Quero agradecer Muitíssimo A professora Viviane Por essa oportunidade É de grande aprendizado Para mim Eu levo Para a vida E vou levar Para os meus pacientes Com certeza Com certeza Eu fico encantada Com tudo Que vocês falam E Eu só tenho Que agradecer E fico aqui Também me coçando Para falar 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 Eu gosto de falar Também Mas Vocês tem Tanta coisa boa Para comentar E o que mais Me move O que mais Me deixa feliz É essa oportunidade Que nesse momento Nós conseguimos Descobrir Que para falar Para falar sobre dança Para se dançar Nós não precisamos Apenas estar dentro De uma sala de aula Só dançando Nós podemos também Estar conversando Sobre dança Olha quantas coisas Aprendemos Quantas coisas falamos Quantas coisas Experienciamos E é lindo Tudo isso É tudo muito bonito O amor Que a gente Trabalha Aqui na Unesc Esse trabalho Que nós Realizamos Com a companhia De dança Dentro do setor Articultura Nós temos Um apoio Muito grande Da nossa universidade Que Ela promove A cultura Nos festivais Que são organizados A nossa coordenadora Lenita Ela é uma apaixonada Também pela cultura E Tem os outros grupos Culturais também Que zera Pudéssemos Reunir tudo isso E viver sempre Fazendo essas coisas Bonitas Para Sensibilizar E humanizar A vida De todos E num momento Tão importante Onde temos que ser Tão solidários Como é importante Estarmos dançando Tentando De alguma maneira Estar fazendo Algum trabalho E falando Coisas boas Importantes Coisas que Por exemplo Todas vocês falaram E eu vou chamar Então agora Para nós Motivar um pouquinho Mais Antes do nosso Encerramento Mais uma coreografia Que nessa coreografia Sedução em Chicago Uma coreografia Que a gente Dançou bastante Com a companhia De dança Eles adoram dançar E nós Tivemos que fazer Uma adaptação Porque eram Bastante integrantes Dançando Mas com essa Questão da pandemia E não pode ter Aglomeração E os ensaios Um pouco Dificultosos Então nós vamos Estar apresentando Para vocês Sedução em Chicago Com três pedaninos Da nossa companhia De dança Unesc E que fala De uma coisa Muito gostosa Que é um Feeling Good Com vocês A nossa companhia De dança Unesc Mais uma vez Obrigado. 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 O horário já está adiantado, nós vamos encerrando e gostaria de dizer que sempre ativa e presente na vida das pessoas, a Unesc, em nome da Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, do Setor Arte e Cultura e da Companhia de Dança Unesc, agradece as professoras Amalene, professora Carmen, professora Luciana, professora Ritelli, pelas belíssimas participações, a todos que participaram dos nossos agradecimentos, extensivos aos senhores, às senhoras que acompanharam, mesmo à distância, muito obrigada a todas e eu fico muito feliz que vocês tenham aceitado e que possamos fazer isso muitas e muitas vezes. muitas outras vezes. Estreitar esses laços. Muito obrigada, professores. Faço a palavra para vocês. Muito obrigada. A parceria continua. Nem pensem, professoras, que vamos ficar sem outros contatos, porque está todo mundo pensando outras ideias, querendo se aproximar, querendo estar mais próximos e quero muito ficar com essa ideia dos intercâmbios afetivos. Muito obrigada pela participação, tá bom? Obrigada, colegas, foi muito bom, está sendo muito bom. Gostaria de, ao agradecer a todos os bailarinos, bailarinas que participaram das apresentações, Parabenizar a todos os bailarinos. Parabenizar a Viviane e todos os coreógrafos e produtores e ensaiadores, enfim, todos os profissionais da cadeia produtiva da dança, por nos oportunizar, abstrair qualquer diversidade corporal e levar para o nosso imaginário, para o nosso devaneio e viajarmos juntos nessas coreografias. Muitíssimo obrigada, eu estou muito emocionada, muito afetada, muito cheia de carinho de todas vocês. Obrigada pela parceria, colegas, foi muito bom, foi muito aprendizado, bem como eu coloquei no começo, assim, eu não sou mais a mesma de quando eu entrei aqui. Eu sou outra pessoa. Muitíssimo obrigada. Obrigada à instituição, né, ao convite da Viviane, à iniciativa do setor de arte e cultura, contando que sempre temos que ter apoio em todas as ações, e quando a gente faz um trabalho em conjunto, ele fica mais rico, né, e se reflete aqui nessa apresentação. É muito bonito ver o trabalho de união de vocês, trabalho bacana mesmo de encontro, né, acho que é um encontro que refletiu essa presença dos bailarinos também. Estavam presentes com a gente, mesmo longe, parece que a gente estava lá assistindo, foi muito legal. Então, quero dar parabéns a todos também, dizer que aprendi muito hoje, que foi um aprendizado muito produtivo, interessante, e estamos aí para parcerias, para trocas de experiências. Muito obrigada a todas. E todos que dançaram também. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender também. Agradeço aos bailarinos, é linda as apresentações, eu acho que é bem isso que a professora Luciana colocou, parece que a gente está ali, né, parece que a gente está no auditório, participando e assistindo. Também fico à disposição para novos momentos, para novas trocas. Eu achei esse momento fantástico, né, lembrei lá da minha cidade natal, então foi uma noite muito gostosa para mim. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Acho que a Fernanda vai, queria comentar alguma coisa? Acho que a Lenita está com o microfone. Fala, Lê. Pode falar, Lê. Eu estou dizendo que a próxima edição não precisa mais ser solos e juntos. Pode ser juntos e juntos. Todo mundo junto. Ai, ai, quero agradecer, gente. Foi excelente, foi uma noite belíssima escutá-las. Eu estava aqui acompanhando cada uma, a trajetória, tudo que a vida tem contribuído para cada uma de vocês. E esse compartilhamento nos faz tão bem poder presenciar as nossas danças, relembrar os momentos gostosos que nós compartilhamos juntos aí. É sempre tão gostoso, não tem como a gente não se emocionar, arrepia, né? O Riteli falou arrepia. Arrepia, realmente, porque a gente percebe que todo trabalho desenvolvido é feito com muito amor. Isso acaba transparecendo, né? Então, faz um bem danado. Então, estar com vocês, ter estado com vocês nessa noite, compartilhando, foi muito gostoso mesmo, com certeza a gente sai diferente, né? Com um aprendizado diferente, ressignificando a nossa vida, a nossa forma de pensar, considerando muitas possibilidades que a dança nos acaba propiciando e nos melhorando, né? Então, agradecer muito, Vivi, Lenita, Riteli, Carmen, Luciana. Sempre que possível, estejam conosco. Vocês são muito bem-vindas ao nosso mundo, a nossa universidade comunitária. Gratidão, mais uma vez, a cada uma de vocês. Beijo no coração aí de todos e todos que nos acompanharam e que dançaram belissimamente. Beijo grande. Beijo. Um beijo para todo mundo, muito obrigada e vamos nos encontrar mais vezes. Amém. Obrigada. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade, alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 9 9915 0433. Unesc. A nossa universidade. De repente, o mundo ficou diferente. Mas muita coisa não mudou. A educação e o trabalho coletivo continuam sendo elementos fundamentais de transformação. Com agilidade e alta capacidade de adaptação, a Unesc segue suas premissas de educação de qualidade e forte atuação comunitária. Novas oportunidades, com tecnologias que encurtam as distâncias e aumentam a produtividade. Seguimos ensinando e seguimos aprendendo. Desenvolvendo habilidades e colocando em prática a inovação, seja na nossa ação comunitária, seja na nova proposta pedagógica. Com professores e alunos construindo um verdadeiro campus virtual. Em atividades ao vivo, em ambiente online. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento. Venha com a gente. Unesc. A nossa universidade. E a nossa universidade. E a nossa universidade. Obrigado.